Salmo 42, o verso 1 e o 2, o salmista, ele fala que sem intimidade não tem como a gente vencer. Ele fala sobre o desejo que ele tinha de estar cada vez mais perto de Jesus, mais perto de Deus. E ele diz assim como a coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo, aleluia. Você tem sede de Deus, se você não tivesse essa sede, você não estava aqui comigo, você não estava aqui dizendo, fala Jesus. Você não teria esse desejo em estar com os ouvidos aguçados aí para ouvir a palavra. Salmo 42, talvez você não tenha entendido o que é coça, o que é que ela suspira, o que é as correntes das águas. Eu vou explicar tudinho aqui para você de uma maneira bem prática. Veja, a coça é um animalzinho, tipo um viadinho. E ela tem uma grande relação com a água. Todas as vezes que a coça fica por um período muito longe dos rios, dos lagos, das águas, quando ela fica distante, quando ela fica suja, o corpo dela começa ali a gerar um odor, um mau cheiro, um cheiro tão forte. E ali ela começa a chamar a atenção dos predadores. E ela fica vulnerável ao inimigo. Veja o que acontece, a coça afastada das águas, ela fica suja, o corpo dela começa a sair um mau cheiro. E esse odor, esse odor ele atrai, ele atrai os predadores, os leões, o que quer que seja. E ela se torna agora um alvo vulnerável, uma presa fácil. E o que é que ela faz? Quando ela percebe que esse odor está muito forte, que tem leões espreitando e que tem ali os predadores ao redor dela, ela levanta o focinho para cima e ela tem uma habilidade tremenda de buscar o cheiro das águas. A coça, ela levanta o focinho e ela vai cheirando assim o ambiente e ela consegue, através desse faro aguçado que ela tem, identificar onde tem água, norte, sul, leste, oeste. E quando ela percebe isso, onde tem água, ela diz, eu preciso ir lá nas águas, porque lá nas águas eu estarei segura, porque lá nas águas eu vou me lavar, porque lá nas águas eu estarei limpa. E ela pula na água, a coça, e ela vai até fundo. Ela fica só com o focinho dela para fora da água. Ela mergulha nas águas profundas e ali os inimigos da coça têm medo de se afogar. E eles ficam por horas ali nas margens dos rios, até eles serem vencidos pelo cansaço e irem embora. Aleluia, isso significa muito para nós. As águas representam a presença de Deus na nossa vida. Todas as vezes que nós ficamos distantes do Senhor, a nossa alma, ela fica vulnerável ao ataque do inimigo, a gente começa a exalar o mau cheiro. Eita, que mau cheiro terrível, né? Igual a coça. Olha, se não mergulhar, se não se lavar, se não se limpar, meu Deus, que mau cheiro. É um mau cheiro que teu marido não suporta. Eu não estou falando do cheiro que você não tomou banho e não pôs desodorante, não. Esse é dos melhores. Eu estou falando de um mau cheiro lá dentro. Insuportável, meu irmão. É aquela mulher richosa, é aquela mulher goteira que a Bíblia fala, que fica lá pingando o dia todo. Aquela goteira que a casa, quem está dentro da casa, precisa ficar desarrumando a casa inteira para que a água não possa consumir os móveis. Acabar com tudo. Né, Salomão, que foi essa comparação? É esse mau cheiro que a gente exala. Quando a gente começa a ficar distante de Deus, a gente fica mal-humorado, a gente começa a dar coisa para todo lado, dar coisa para o marido, dar coisa para os meninos. Você, patrão, dá coisa para os funcionários. Você, funcionário, dá coisa para o patrão. Dá coisa para os vizinhos, na dirigência de oração, a dirigente dá coisa para os componentes. É, vira um monte de cavalo. É um mau cheiro da ausência de Deus, da distância de Deus. A gente não consegue mais raciocinar com a razão. Começa agora a agir pela emoção e tudo chora, e tudo dói, é um mimimi. Eita, eu não aguento isso, eu sofro demais. Isso aqui, isso aqui me deixa muito magoado. Eita, quando você fica assim, meu irmão. Minha irmã, lembre-se, é distância de Deus. Está exalando o mau cheiro. Você está entendendo? Cheira aí você mesmo agora. Cheire-se por dentro. Como é que você está? Você está sendo uma pessoa agradável, tolerante, paciente? Tem exercido os frutos do Espírito? Tem frutificado esses frutos? Ou você está precisando correr? Mas olha, o Espírito Santo que há dentro de você, hoje ele eleva a tua cabeça igual a coça. Sabe por quê? Você começou a perceber o mau cheiro. E quando a gente começa a perceber esse mau cheiro, o Espírito Santo, ele nos inspira a levantar a nossa cabeça e fazer assim com o focinho, igual a coça. Onde é que tem água aqui? Tem lá na Rádio Nova de Paz. Tem água para beber. Onde é que tem água? Tem lá no meu circo de oração. Vou beber essa água. Vou me lavar nessa água. Vou mergulhar nessa água. Vou ficar só com o focinho da pra fora. Só esperando o predador ir embora. Quanto tempo, Clarice? Eu vou ficar lá até o predador se cansar. Até o inimigo se cansar e correr para longe da minha família. Eu quero ficar na presença do meu Deus, mergulhada nesse rio, até eu me lavar por dentro, até eu me lavar por fora. Senão a minha alma vai ficar vulnerável ao ataque do inimigo. Oh, meu amado problema, minha amada, é que muitas vezes a gente escolhe continuar vulnerável. Sentiu o mau cheiro, viu que está errado, mas não faz nada para mudar. E aí? A gente longe das águas, a gente é atacado. O Senhor está dizendo a você nessa manhã, filha, corre, corre e mergulha. Jesus está falando com você, filho, corre e mergulha. É de madrugada, é de manhã cedo, na minha palavra, é na oração. Eita, Deus! Deus, Ele está dizendo assim, tem muita coisa a ser mudada e eu vou mudar. Agora vai te lavar. Te lava no meu espírito, te lava nas águas, eu quero te purificar, eu quero te limpar, eu quero te deixar cheirando o bom perfume de Cristo. Oh, coisa maravilhosa é a presença de Deus, é o melhor lugar para se estar. O salmista lá no Salmo 63, ele ainda fala mais sobre essa água, ele ainda fala mais sobre essa água, ele diz, oh Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. É o salmista com sede, dizendo, cadê Jesus? Cadê o meu Deus? Deixa eu buscá-lo, eu preciso da presença dele, eu preciso que ele me limpe, eu sei que eu só serei vitorioso se eu mergulhar. aleluia, aleluia, aleluia. Vai compartilhando, sei que vai chegando aí nessa live, vai compartilhando, vai levando essa palavra. Eu estou falando aqui sobre intimidade com Deus, sobre a necessidade que eu tenho, que você tem, dessa presença. Essa comunhão diária, ela nos renova, ela nos renova. sabe que um dia desses, amado, eu tirei um recesso, os irmãos da Rádio Nova de Paz sabem, sabem, não é? Os que acompanham, a maioria, eu tirei um recesso e, deixa eu abrir meu coração aqui para vocês. Você sabe que a gente luta, se esforça para manter essa comunhão diária, para estar sempre pertinho de Deus, mas o fato é que nós falhamos e falhamos muito. Não é verdade? E eu acredito que eu já estava uns três dias no corre-corre e menina em casa e recebendo visita e vai para um lado, vai para o outro e aqueles três dias começaram, eu estou dizendo três dias é na minha cabeça, pode até ter sido mais ou menos. Aqueles dias ali me consumiram e eu estava numa agonia, eu estava perturbada, com o que? Não sei, com tudo e com nada. O que aconteceu, Cláudia, para você ficar tão perturbada? Eu não sei o que estava perturbado. Tinha problema? Pressão demais, como sempre, mas como sempre, não tinha nada, o que aconteceu aqui de novo, nada. Parava, me dava vontade de chorar. Isso acontece com você? me dava vontade de chorar. Uma perturbação, uma perta aqui no peito. Meu Deus, o que é isso? É que eu vou precisar de um médico? Será que eu vou ter que tomar algum remédio? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Aleluia. Escuta, é distância de Deus. Quando você está distante do Senhor, você fica igual a coça, exalando o mau cheiro. Você fica insuportável. Você fica insuportável. E aquilo ali ficou igual um turbilhão, igual um furacão dentro de mim. E eu disse, não, teve um dia que eu acordei e eu fiquei perturbada e eu disse, o que é isso? O que está acontecendo comigo? Amado, amada, eu peguei uma mensagem, uma passagem bíblica e de manhã na minha cama, acredito que era às cinco e meia da manhã que eu não consegui mais dormir. E eu coloquei ali aquela passagem bíblica. A palavra de Deus. Uma palavra linda. De nada demais. Eu disse, meu Deus, eu até esqueci que eu sou crente. Eu deixei a vida me levar por esses dias. Eu coloquei de lado o meu momento devocional com Deus. e aquela palavra foi me lavando e eu comecei a chorar e eu não conseguia parar de chorar. Aquela palavra foi me lavando por dentro, foi me mostrando que eu estava era com sede. Aquela palavra foi me mostrando que a minha distância de Deus estava me adoecendo por dentro. Você está entendendo que Deus está falando com você hoje, ei? Você está doente por dentro. Você precisa se aproximar mais. Chega mais para perto. O desejo de Deus é que nós estejamos em comunhão com Ele. Foi com esse objetivo que Ele desceu a terra, que Ele realizou a sua obra na terra. Imagine, Jesus olhou para mim, para você, muito antes de eu ou você existirmos. E sabe o que Ele fez lá no céu? Deus olha e diz, ó, meu filho Jesus, você é meu filho ingento. Só tem você. Você é o amor da minha vida. Mas olha, eu amo Clarissa e ela vai morrer se ela não tiver a tua amizade. Se o Espírito não habitar nela, ela não vai suportar. Aí ela manda, Ele dá a ordem, Jesus, vai lá, Jesus, deixa o esplendor da sua glória, deixa o céu de luz, desce a terra e diz assim, eu vou reatar a amizade do homem para com Deus. Aquela amizade que foi rompida lá no jardim do Éden por conta do pecado. E aí, Jesus chega, traz o evangelho da salvação, reata o relacionamento do homem para com Deus. porque é isso que Ele deseja para nós, comunhão, intimidade. E aí você deixa passar mais um dia e você não se dedica. E aí você deixa passar mais um dia e você não se debruça sobre essa palavra. Ei, Deus está aguardando a tua presença em oração. Deus está aguardando, minha filha, Deus está aguardando o meu filho você se apresentar a Ele mais e mais e mais porque Ele quer fazer coisas maravilhosas por você. Deus não precisa de você, Ele te ama. Ele te ama, Ele te deseja, Ele te quer, mas você é quem precisa de Deus. E quando eu percebi aquele momento ali na minha vida, isso é recente, isso é recente. Eu me deparei aqui com uma pesquisa da sociedade americana, sociedade bíblica americana. E essa pesquisa, ela diz que as pessoas que têm o hábito de ler a Bíblia, de buscar a presença de Deus através das Sagradas Escrituras, elas são mais esperançosas. ou seja, não é aquela pessoa que fica vai dar tudo errado e sabe, reclamando de tudo, murmurando, sempre pensando negativamente. Não, quem lê a Bíblia, meu irmão, quem deixa essa palavra invadir todo dia é aquela pessoa assim que enfrenta tudo e diz vai dar certo. Eu creio no meu Deus, pode não ser do jeito que eu quero, mas vai dar certo. Deus sabe o que é melhor pra mim. Mil cairão ao meu lado, dez mil atuam à minha direita, mas eu não seria atingido. Toda ferramenta preparada contra mim não prosperar, não vai prosperar. Eu sou menina dos olhos de Deus, quem toca em mim tá tocando em Deus. É ousado. Enfrenta. Não fica rudeando, enfrenta. Veja, isso aqui eu tô falando de uma pesquisa. Eu falei ontem, eu disse que ia trazer aqui pra vocês um estudo chamado State of the Bible realizado em janeiro desse ano. Esse ano pesquisou como as pessoas recorrem às escrituras em busca de conforto quando estão estressadas e como a Bíblia ajuda as pessoas a lidarem com os sofrimentos e traumas emocionais. Ou seja, esse estudo aqui sobre a Bíblia. Muito bem. Esse aplicativo aqui eu pesquiso nele e eu vejo as versões da Bíblia. E o verso, não sei se pronuncia assim, tá? Mas é um aplicativo muito popular. Tem a versão dele em português. Ele recentemente realizou uma pesquisa e resumindo ao que ele disse. Aqueles que participaram do estudo realizado pela Associação Americana de Psicologia indica que as pessoas que leem regularmente a Bíblia têm menos estresse. Tô te convencendo aqui a ler a Bíblia. Tô te convencendo aqui a estar mais na presença de Deus. Eu estou te dando a cura para as tuas mazelas. Estou te dando a cura para a tua doença interior. Aleluia! Amanhã a gente continua essa palavra, mas eu já falei muito aqui. Deixa eu só falar aqui mas essa frase para a gente finalizar essa palavra. Você já entendeu a importância da intimidade com Deus? Você já entendeu como você precisa buscar essa presença? Você já entendeu que quando você está distante você fica igual a coça ansiando pela corrente das águas porque você fica fedendo. Você exala um mau cheiro e os predadores ficam ao teu redor. Aí você tem que mergulhar para limpar. E na presença de Deus você fica ali debaixo d'água só com o focinho para fora esperando o predador ir embora. E quando você sai d'água você sai limpo e você não chama mais a atenção dos predadores. Glória a Deus! Mas aí você diz Ah, eu tenho uma dificuldade. Eu não tenho tempo. Isso é uma das maiores mentiras que o ser humano conta para si mesmo. Deixa eu repetir para você Ei! Isso é uma das maiores mentiras que você conta para você mesmo. Diga assim Eu tenho tempo sim. Você pode dizer aí? Se puder escreve diga aí Eu tenho tempo. Vamos lá? Eu tenho tempo. Você pode? Sabe por quê? Porque se você não tiver tempo você vai morrer. Você vai continuar exalando esse mal cheiro? Você vai deixar os predadores lhe atacarem? Se você não mergulhar amado você vai morrer. Deus nos dá o livre-arbítrio. Ele diz Oh minha filha eu quero que você mergulhe mais quem escolhe é você. Eu tenho tempo olha o povo dizendo eu tenho tempo mas pode colocar aí pode afirmar diante do inferno pode afirmar diante do inferno diante de você mesmo para você toda vez que você eu não tenho tempo eu não tenho tempo eu não tenho tempo de buscar a presença de Deus você vai se lembrar eu fui lá no programa Manhã de Paz na Rádio Nova de Paz e eu escrevi ali eu estava lavando roupa e eu falei eu tenho tempo diabo eu tenho tempo Clarissa eu tenho tempo mundo inteiro eu tenho tempo para Deus eu tenho tempo glória a Deus Jacque Monteiro a Josefa a Maria Daniela todos os aqui eu tenho tempo eu tenho tempo sim para ler a Bíblia eu tenho tempo irmã Solange Luciene Fidelis eu tenho tempo eu tenho isso é a maior mentira que o ser humano conta aleluia você tem tempo para tudo você tem tempo para conversar você tem tempo para fofocar você tem tempo para atualizar seu WhatsApp você tem tempo para ficar nas redes sociais você tem tempo para trabalhar você tem tempo para sua família para cuidar dos meninos fazer tudo para comer para dormir por que não tem tempo para o mais importante não é? e aí quando você afirma aí você dá um tapa na cara do diabo porque ele com todo o seu oportunismo nos ajuda a convencer disso tá? Deus não se curvou a nossa pressa nervosa nem adotou os métodos de nossa era mecânica o homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo que através dessa palavra você tome uma atitude em dizer adeus Deus eu tenho tempo para ti ah Clarissa mas eu acho que isso é tão pouco dizer isso para Deus você não sabe como isso vai fazer toda a diferença daqui para a frente o homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo esse tempo que você passa aqui ouvindo a palavra faz toda a diferença no seu dia esse tempo você vai orar agora muda a tua história muda a tua história muda a tua história Amém.